Informação exclusiva, o São Paulo é dono do maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro nas últimas horas. Tricolor e Superbet se acertaram. São Paulo passa a ter 52 milhões de reais por temporada. A vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre David Heranz, meio uruguaio que está na mira do Corinthians. Quero te explicar também por que o Palmeiras não tenta repatriar Gustavo Scarpa. Informações sobre o Flamengo. Tem gente próxima a Juninho Capixaba, afirmando que o lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, muito bom jogador, interessa o Flamengo. Te atualizo também sobre a situação de Fernando, volante que discute a rescisão do contrato lá no Sevilha para defender Vasco ou Cruzeiro. Por falar no Cruzeiro, te atualizo sobre a busca por técnico. Tem as últimas do mercado com notícias da Luz, da do Santos, do Internacional e muito mais. Tenho certeza que você vai ficar muito bem informado a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu Clube do Coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações, assim você é avisado quando pintar vídeo novo ou também live. Não esquece também de deixar like para ajudar que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de aposta ganha, parceira do canal do Nicola, que vai te dar R$ 5,00 para você começar a apostar. Clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o cadastro, você tem R$ 5,00 à sua disposição para apostar no que bem entender. Bora para as partidas dessa terça-feira? Tem muito jogo legal. Começando com Copa da Liga Inglesa, confronto entre Everton e Fulham, vou de vitória do Everton. Tem também Chelsea e Newcastle, também pela Copa da Liga Inglesa, vou de Chelsea. Só é importante lembrar que nesse tipo de competição, times costumam usar reservas, então o resultado nem sempre é tão confiável. Na Bundesliga, Borussia Dortmund e mais, vou de vitória do Dortmund. Para completar o Mundial de Clubes, o Rawa Red Diamonds contra a Manchester City, vou de vitória do City. A minha sugestão é de uma dupla, com vitórias do City e do Borussia Dortmund para aumentar o nosso faturamento. Para você brincar na aposta ganha, vou repetir, clica no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora. E a primeira aposta de R$ 5,00 é por conta da casa. Quero começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para deixar você bem informado. Muita coisa importante, hein? Primeiro contar que o Santos fechou a contratação por empréstimo do lateral direito Reiner, 28 anos de idade. Ele disputou o Campeonato Brasileiro pelo Curitiba e pertence ao Azures. Empréstimo de uma temporada com opção de compra de R$ 1,5 milhão por 60% dos direitos econômicos. No sul do país, vem a notícia de que o Peixe também quer Luiz Adriano, centroavante do Internacional, 36 anos de idade. Em sua volta ao futebol brasileiro, na temporada de 23, ele disputou 46 jogos com 7 gols e 4 assistências. Por falar no Santos, preciso te atualizar sobre Soteudo. Ele participou de um jogo festivo de beisebol lá na Venezuela e garantiu para uma repórter que participava da transmissão, que está fechado com o Grêmio. O Peixe deve ter na troca, pela liberação do Soteudo, pelo menos dois jogadores. Esses nomes estão sendo debatidos. Um deles, Pedro Lima, meio atacante que estava emprestado ao Ceará e que interessa ao Santos já há algum tempo. Só para completar, Pedro Lucas, não é Pedro Lima. O outro jogador ainda está sendo debatido. Ah, mudando de assunto, queria falar sobre a Comembol. Nessa noite, vai haver o sorteio para definição das três primeiras fases da Libertadores do ano que vem. Aquelas fases anteriores à fase de grupos. E Botafogo e Red Bull Bragantino são os principais interessados. Eles entram na segunda das três etapas que precisam ser cumpridas antes da fase de grupos. O sorteio da fase de grupos acontece apenas em março. Quero contar ainda que a portuguesa fechou a contratação do atacante Felipe Marques, 33 anos de idade. Jogador de velocidade para atuar ao lado do campo. Esteve no Campeonato Paulista no São Bernardo, no Campeonato Brasileiro da Série B, no Novo Horizontino. Jogador interessante. Saideira do Giro de Notícias. O Internacional definiu suas metas esportivas para 2024. Metas ousadas. Ser campeão gaúcho. Estar no G4 do Brasileiro. Chegar pelo menos à semifinal da Copa do Brasil. E às quartas de final da Sul-Americana. No Colorado ainda vai precisar vender 102 milhões de reais com atletas. Bora falar agora sobre o volante Fernando. Você lembra dele, né? Jogador que já esteve na seleção brasileira. Passou por Porto, Manchester City, Galatasaray e joga no Sevilha desde 2019. Pois bem, de acordo com o diretor do Sevilha, o Vitor Horta, o Fernando solicitou a rescisão de contrato de forma amigável. Ele tem vínculo com o Sevilha até junho do ano que vem. As tratativas estão sendo feitas. E a tendência é que esse rompimento aconteça a qualquer momento. Dessa maneira, Fernando fica livre para voltar para o futebol brasileiro. Jogador de 36 anos de idade. Esteve em 13 das 26 partidas do Sevilha na atual temporada. O Vasco é o principal candidato a contratá-lo. Mas o Cruzeiro também entrou na parada. O Ronaldo Fenômeno chegou a falar com o Fernando. Solicitando, pedindo que ele seja repatriado e jogue pela Raposa em 2024. Hora de falar sobre Bruno Rodrigues. Que novela, né? Pois bem, nessa segunda-feira o Gé chegou a afirmar, quase cravando, que o Bruno Rodrigues tem negociações avançadas com o Bahia. E pode ser anunciado a qualquer momento como novo reforço. À noite consegui conversar com o Lupercio II, que é o representante do Bruno Rodrigues. E o Lupercio me assegurou que não é o Bahia o clube com o qual o jogador tem negociações avançadas. O Bruno está em fase de tratativas, mais do que tratativas, de troca de minutas de contrato para se acertar com esse novo clube. 5 milhões de euros será o investimento. Salário na casa dos 700 mil reais por mês. O Lupercio assegura que não é o Bahia, mas não descarta outros interessados. O jogador já esteve na mira do Internacional, do Grêmio, do Fluminense e do próprio Bahia. também não descartaria que ele possa aparecer num clube paulista. Estou de olho nessa história e qualquer novidade eu conto pra vocês. Combinado? Bora mudar de assunto e falar sobre o novo técnico do Cruzeiro na manhã dessa terça-feira. Trocando mensagens com uma pessoa próxima, Ronaldo. Recebi a seguinte informação, abre aspas. Pode dizer que estamos próximos de contratar o treinador. Tem tudo pra ser estrangeiro. Ficamos entre três nomes, fecha aspas. Quero explicar um pouquinho das possibilidades. O Fernando Gago, que era o nome dos sonhos do Cruzeiro, está descartado. O Gago, inclusive, já embarcou pro México. Vai fechar com o Chivas. Contrato de 3 milhões de dólares livres de impostos por temporada. O Milito, que era outra alternativa, não rolou. Nas conversas com o Milito, o Cruzeiro sentiu uma série de diferenças em relação a planejamento, filosofia e é um nome descartado. O Carpini chegou a conversar com o Paulo André através de uma videoconferência na última quarta-feira. Mas o Cruzeiro não vai avançar em relação ao Carpini, outro nome que não será contratado. Parece que hoje a bola da vez é Nicolas Larcamon. Esse cara é um argentino que fez bons trabalhos no futebol mexicano e viveu o seu auge recentemente com o título da Conca Champions, que é uma espécie de libertadores da América para os times da América do Norte e Central. O Leão foi campeão da Conca Champions, garantiu o direito a disputar o Mundial de Clubes, mas foi no Mundial que o treinador acabou sendo dispensado. O Larcamon caiu pro Urala Reds nas quartas de final, impedindo a possibilidade de enfrentar o Manchester City na Semi. Até por isso ele foi dispensado. As tratativas estão ocorrendo e o Cruzeiro espera anunciar o Larcamon ou o seu novo técnico ainda nessa semana. Bora mudar de assunto e falar sobre Juninho Capixaba no Flamengo. Ótimo lateral esquerdo, um dos melhores do futebol brasileiro. Quase foi parar no Porto na metade do ano. O Porto chegou a oferecer 6 milhões de euros por conta de desentendimento na reta final da negociação. O acordo caiu. Ouvi de uma pessoa próxima ao Juninho que o Flamengo tem interesse em contratar. Depois foi checar com o pessoal do Flamengo e com o pessoal do Red Bull Bragantino. Em Bragança a informação é de que não há proposta do Fla. No rubro negro, confirmam que o Juninho é uma das possibilidades, mas não a prioridade. A prioridade segue sendo o Alexandro, ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, que pertence a Juventus. E tem contrato até a metade do ano. Se o negócio com o Alexandro não avançar, o Juninho pode ser uma boa alternativa. Atleta que tem características parecidas à do Felipe Luiz. Aquele lateral esquerdo construtor, que participa muito bem do jogo na parte central do campo, funcionando muitas vezes como meia, tem muita qualidade e seria um reforço interessante. Mas, nesse momento, a prioridade do Flamengo é se acertar com outro jogador do Red Bull Bragantino, o Léo Ortiz. O negócio vai girar na casa dos 6 milhões e meio de euros. O Ortiz faz força para se mudar para o Rio de Janeiro. O Red Bull Bragantino tenta barganhar para conseguir um pouquinho mais de grana. A negociação deve ser fechada muito em breve. Quero falar agora sobre o São Paulo. Notícia Exclusiva, o Tricolor já se acertou com a Superbet, que será sua nova patrocinadora master. O prazo para que a Sportsbet, que é a atual patrocinadora, respondesse se cobre ou não a oferta do Superbet, acabou na última sexta-feira e a Sportsbet disse que não tem capacidade financeira de pagar os 52 milhões de reais por temporada sugeridos, oferecidos pela Superbet. Dessa maneira, a partir de 2024, o São Paulo troca de patrocínio master, deixa de ter a Sportsbet.io, que bancava 24 milhões de reais por ano, e passa a ter a Superbet com os 52 milhões de reais anuais. O Tricolor mais do que dobra seus recebimentos em relação ao patrocínio master. É de longe, nesse momento, o maior patrocínio master do futebol brasileiro. Corinthians e Flamengo discutem também a troca dos seus patrocinadores masters e podem ultrapassar o São Paulo num futuro momento. Mas hoje, dia 19 de dezembro, o São Paulo é dono do maior patrocínio master do futebol brasileiro. Com esses 52 milhões de reais apenas pelo peito, o São Paulo também se aproxima da terceira camisa mais valiosa do futebol brasileiro. Hoje o Flamengo é o líder desse ranking, com mais ou menos 150 milhões de reais. Corinthians aparece em segundo com 123 milhões de reais. Palmeiras é o terceiro com 81 milhões de reais. Graças a esse empurrãozinho de 52 milhões de reais por apenas uma propriedade, o São Paulo se aproxima bastante do Palmeiras, que recebe 81 milhões com todas as propriedades vendidas para a Fã e também para a Crefisa. Tricolor que também avançou na venda dos name rights do estádio. O São Paulo tem um acordo próximo com a marca de chocolate Bis, e o nome do estádio do Tricolor pode chamar por três temporadas Morumbis. Garantindo, por esse período de três anos, 75 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Corinthians. Um amigo meu, torcedor do Corinthians, me chamou para falar sobre o Terence. Nicola, lembra do Terence? Jogador que estava no Atlético Paranaense, foi para o México e não conseguiu decolar por lá. Será que ele não caberia no Corinthians? Repassei essa pergunta para uma fonte minha, importante do departamento de futebol alvinegro. E a pessoa respondeu da seguinte maneira, essa consulta, abre aspas, estamos monitorando sim o Terence. É muito bom jogador, fecha aspas. Só para lembrar vocês, o uruguaio de 29 anos de idade, estava no Atlético Paranaense, viveu grandes momentos com a camisa do Furacão, embora não tivesse a possibilidade de se firmar como titular absoluto. Acabou vendido para o Pachuca do México por 3 milhões e 300 mil euros. Instabilidade no futebol mexicano. Terence chegou a nem sair do banco de reservas em quatro oportunidades na atual temporada. Embora nos últimos jogos do Campeonato Mexicano tenha se firmado, ele foi titular nas cinco partidas finais do Pachuca na temporada. Hoje está avaliado em 4 milhões de euros pelo Transfer Market, mais ou menos quanto o Corinthians ofereceu para a contratação de Alan Patrick, jogador que pertence ao Internacional. Se as tratativas com o Alan Patrick e com o Maurício não avançarem, a tendência é que o Corinthians se esforce para fechar com o Terence, atleta que disputou 11 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência no futebol mexicano. Conversei com o André Cury durante a live do programa do Nicolás dessa segunda-feira. O André disse que ainda não tem uma resposta do presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, em relação às propostas feitas pelo Timão, por Alan Kardec e Maurício. 4 milhões de euros pelo Alan Kardec, 8 milhões de euros pelo Maurício, 70% dos direitos econômicos na negociação com o Maurício. Se de fato não rolar, aí o Corinthians parte para esse plano B e Terence seria, para mim, uma opção das mais interessantes. Só para arrematar, é importante contar que o patrocínio master que o Corinthians tem hoje, da Neoquímica, garante 20 milhões de reais por ano. O Corinthians tem tratativas avançadas com casas de apostas, são três empresas na parada para conseguir um acréscimo bastante interessante desse patrocínio master. Quero fechar o vídeo para responder a uma pergunta que vem sendo feita por vocês já há alguns dias. Por que o Palmeiras não está na parada por Gustavo Scarpa? E eu confesso que eu não tinha essa resposta. Durante a live, encaminhei essa pergunta para uma pessoa que me respondeu pouco depois das 10 da noite. Achei extremamente interessante a justificativa e queria passar para vocês. Importante lembrar que o Palmeiras chegou a sondar o Scarpa na metade do ano. Antes dele trocar o Nottingham Forest pelo Olympiacos, o Palmeiras sugeriu que ele voltasse por empréstimo. O Scarpa preferiu ir jogar na Grécia por empréstimo do que jogar no Palmeiras por empréstimo. E aí, aqui cabe a explicação que a pessoa do Palmeiras me passou. Abre aspas. O Palmeiras ficou chateado com a saída do Scarpa. Até porque ofereceu um salário maior do que o que ele tem lá no exterior. Fecha aspas. Eu não tinha essa informação de que a proposta que o Palmeiras fez para não perder o Scarpa era de uma oferta salarial maior do que a que ele tem no Nottingham Forest. Isso para mim é super interessante. E aí vem um complemento da informação dessa pessoa do Palmeiras, que eu acho que casa com a explicação total. Abre aspas. Não faria sentido para o Palmeiras comprar um jogador que era seu e saiu de graça do clube por opção dele. Fecha aspas. Então só para resgatar. O Palmeiras tinha contrato com o Scarpa até dezembro de 22. Oferecia um caminhão de dinheiro para ele. O Scarpa preferiu ir de graça no fim do contrato por Nottingham Forest. Não vingou lá. Acabou emprestado ao Olympiacos. E agora o Nottingham Forest só aceita negociar em definitiva e pede mais ou menos 4 milhões de euros. A justificativa do Palmeiras é, para que eu vou comprar alguém que saiu de graça? Eu tinha um jogador aqui, eu ofereci mais grana para ele ficar. Ele preferiu ir embora. E agora eu preciso pagar 4 milhões de euros. É por isso que você vê os nomes de Flamengo, de Atlético Mineiro, de Internacional, entre outros, disputando a contratação do Scarpa, mas o Palmeiras não fala sobre o jogador. E essa fonte ainda acrescentou uma última que eu acho que também é relevante. A pessoa escreveu o seguinte. Estamos subindo vários atletas canhotos por elenco principal, como o Luiz Guilherme e o Estevam. Talvez o Scarpa não fosse tão importante agora, fecha aspas. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use espaço para comentar. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde, vídeo no final da tarde. E tem também a tradicional live às 7 da noite. Abraço, tchau! E aí